Música Na movimentada cidade de Mumbai, ocorreu um evento notável hoje cedo, que deixou os cidadãos especialistas em estado de admiração e curiosidade. Um objeto misterioso foi avistado pairando no céu, recebindo padrões de voo bizarros de uma aparência inignante. O comportamento do objeto era diferente de qualquer aeronave ou fenômeno natural conhecido, com testemunhas relatando que ele se movia rapidamente e aparentemente de forma aleatória. O objeto voador não identificado foi avistado pela primeira vez por um grupo de espectadores que não puderam deixar de notar seus movimentos peculiares. Conforme o objeto pairava no céu, ele realizava movimentos rápidos e aleatórios, que desafiavam as capacidades das aeronaves convencionais. Testemunhas oculares relataram sentir-se maravilhadas e perplexas com a visão, com muitas afirmando que nunca tinham visto nada parecido antes. Testemunhas oculares relataram sentir-se maravilhadas e perplexas com a visão, com muitas afiradas e perplexas com a visão, Amém. Amém. No sábado, 11 de março de 2023, eu estava voando para o sul, sobre o centro da Califórnia, na Southwest Airlines, 2463, do aeroporto de Sacramento, para San Diego. Eu estava sentado no assento da janela, no lado esquerdo, no meio do avião, logo atrás da asa esquerda. Na metade do nosso voo, eu estava olhando pela janela e vi um óvnio, tipo tic-tac, à distância, viajando perpendicularmente à nossa. Era uma nave cilíndrica branca, sem asas, janelas, marcações ou características discernidas. Era um cilindro branco liso, sem meios visíveis de propulsão ou escapa, por uma. O tic-tac estava a alguns quilômetros de nós. Ele estava se movendo em um caminho constante. Não se movia rápido, nem pairado. Apenas se movia a uma velocidade constante, que logo desapareceria nas nuvens. Estava a alguns graus acima do nosso avião, portanto, em uma altitude semelhante. Eu estava a noroeste da orientação do nosso avião. Observe que o avião está indo para o sul. Eu vi o lado do tic-tac e ele estava viajando perpendicularmente a nós, em direção ao avião. Então, estava viajando para o oeste. Gravei no meu telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. OVNI sobre o sul de Alberta, 24 de março de 2023, às 20 horas. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 18 segundos, antes que o tic-tac desaparecese em um banco de nuvens. Apenas se movia no telefone por cerca de 20 segundos, antes que o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Então, o tic-tac desaparece ao lado o o覺得, o tic-tac desaparecesse em um banco de nuvens. Legenda Adriana Zanotto